Olá! O meu nome é Rui Unas e hoje venho falar-vos de futebol. Ao contrário do que posso pensar, eu gosto muito de futebol. Tenho-lhe outras coisas com que me entreter. Como, por exemplo, Kizomba. Crossfit. E vídeos de twerking de russas, com calções minúsculos. Ainda assim o futebol está na minha vida um bocado como o Henrique Iglesias está para a música. Consta no top 10 e nem fez nada por isso. Ainda por cima, como isto das apostas envolve guito, eu estou dentro. Do futebol, não do Henrique Iglesias. Bem, então o que é que vai acontecer? Todas as semanas eu vou usar de toda a minha sabedoria para vos dar os meus prognósticos sobre a próxima jornada da primeira liga do futebol português. Se a Manuela Ferreira Leite conseguiu ser campeã do painel palpite expresso e nem sequer precisou de meter os óculos de ver ao perto, é porque não é assim tão difícil. Em termos de prognósticos, eu gostava que me vissem como um novo professor Zandinga. Só que em vez de galinhas de espadas, uso o Portal 12. É um bocadinho mais científico e não fico com moelas espalhadas pela sal. Pronto, e é isto. A apresentação está feita. Para a semana volto e a sério. E vocês não podem perder. Vai ter prognósticos, prejuíces e contagens de dias muito parecidos com as do Rui Santos no tempo extra. Inúteis, portanto. Resta-me apenas desejar muito boa sorte ao meu agora nesse grande derby contra o Sesimbra já na próxima semana. Aposto que vamos ganhar um zero. Marco Formiga. Sim, Formiga é o nome do jogador. Até para a semana, pessoal. Ah, Bruno Carvalho. O Chica-Bala manda um beijinho. Está bem? Vá! Boas apostas!